Senhora, acho que é pertinente, né? O NUMAP, o Núcleo Maria da Penha, foi muito importante nesta juizada especializada de combate à violência doméstica familiar. A lei exige que toda vítima compareça às audiências, acompanhada de advogado ou advogada, que tenha toda a orientação jurídica. Isso só foi possível com esse convênio com o Núcleo Maria da Penha, porque é que todas as audiências, a vítima tem o acompanhamento jurídico através desse trabalho realizado. Então, a lei exige, nós estamos cumprindo o que está na lei. Mas, graças a esse núcleo, é que nós estamos podendo realizar todas as audiências em pé de igualdade, porque nomeamos advogados para os denunciados, quando eles não têm advogado constituído. E a vítima também está sempre acompanhada de advogado, que dá uma segurança para a vítima. E toda essa orientação que o Núcleo vem dando e acompanhando essas vítimas. anotação para o Núcleo Maria da Penha.